Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. Bem, no vídeo de hoje a gente tem mais uma situação da nova série Aprender Inglês com Textos e Diálogos, e o vídeo de hoje é a continuação da história do último vídeo, tá bom? Então, se você ainda não viu o vídeo 28, eu vou deixar aqui relacionado para você conferir. Esse vídeo vai funcionar da seguinte maneira, eu vou deixar um áudio aqui agora para você ouvir, tentar entender a situação, praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição e realizar a leitura e explicação da situação, tá bom? Então, se concentra e até daqui a pouco. Cappuccinos e dois peces de chocolate cake, por favor. Do cappuccinos, dois chocolate cakes. É delicioso, você vai gostar. Você é novo em cidade, não? Sim, é verdade. Nós somos de Washington. Minha mãe e eu só vim da grande casa do lado da rua. Hoje é a nossa primeira noite lá. O que é o trabalho da? Sim. Oh. É a problema? Não eles falam? Tell us o que? About the murder. Murder? Sim. Mr. Travis was murdered in that house in 1952. In his bed. Oh. How horrible. That's why they always rent that house. Why? Because nobody wants to buy it. Come on, Larry. Let's go and find a hotel. A hotel? Yes. I don't want to sleep in a house where somebody was murdered. Come on. But, but Louise... Olá, novamente. Bem, já estou então aqui com a transcrição da situação que você acabou de ouvir. Olha só então. É uma garçonete, uma waitress, uma garçonete conversando com o Larry e a Louise. Hello. What are you having today? Two cappuccinos and two pieces of chocolate cake, please. Two cappuccinos, two chocolate cakes. It's delicious. You'll love it. You're new in town, aren't you? Yes, that's right. We're from Washington. My wife and I just rented a big house down the street. Tonight is our first night there. The Travis's old house? Yes. Oh. Is there a problem? Didn't they tell you? Tell us what? About the murder. Murder? Yes, Mr. Travis was murdered in that house in 1952, in his bed. Oh, how horrible. That's why they always rent that house. Why? Because nobody wants to buy it. Come on, Larry. Let's go and find a hotel. A hotel? Yes. I don't want to sleep in a house where somebody was murdered. Come on. But, but, Louise. Bem, então como você deve ter percebido, eles estão comentando sobre a casa que a Louise e o Larry estavam olhando no último vídeo. E aí teve uma pessoa que comentou que achava que a casa era uma assombrada. Então, você já deve ter percebido aí que essa pessoa chegou bem perto, né? Olha só, então. Waitress, né? Que é a garçonete. Ela fala, hello, hello, olá. What are you having today? What are you having today? What are you having today? É o jeito de falar, e aí? O que é que vocês vão querer hoje, né? What are you having today? Lembrem que a gente não pode ficar traduzindo tudo literalmente. Então, se eu fosse traduzir, ia ficar o que vocês, né, estarão tendo hoje. Mas é mais no sentido de o que é que vocês vão querer hoje, tá? É comum a gente utilizar esse have na hora dos pedidos. Então, what are you having today? O que é que vocês vão querer hoje? O que é que vocês vão pedir hoje? Chocolate é chocolate, né? E cake é bolo. Então, chocolate cake, bolo de chocolate. Peaces são pedaços, fatias. Então, dois caputinos e dois pedaços de bolo de chocolate, por favor. Duas fatias de bolo de chocolate, por favor. Então, dois caputinos e dois bolos de chocolate. Isso é delicioso, né? É delicioso. Vocês vão amar isso, né? Vocês vão adorar, vocês vão amar. Aqui tem um will contraído, tá? Por isso que tá nessa questão aí de futuro. You're new in town, aren't you? You're new in town, aren't you? You're new in town. Vocês são novos na cidade, né? Town vem de cidade. Então, you're new in town, aren't you? Vocês são novos na cidade. Não são? Aren't you? Não são? Então, tem city, né? Pra cidade e town. A diferença é que city são cidades geralmente maiores e town, cidades um pouco menores quando a gente se compara com... Quando a gente tá comparando com city, tá bom? Então, town. Cidades menores e city, cidades maiores, ok? Então, you're new in town, aren't you? Vocês são novos na cidade. Não são? Yes, that's right. Yes, that's right. Sim, está certo. Isso está correto, né? Isso aí que você falou. That faz referência ao que acabou de ser dito. Então, that's right. Isso aí está certo. We're from Washington. We're from Washington. Nós somos de Washington. Washington. Um local, né? Então, we're from Washington. Nós somos de Washington. My wife and I just rented the big house down the street. My wife and I just rented the big house down the street. Então, minha esposa e eu, né? My wife and I, minha esposa e eu, just rented. Acabamos de alugar. Rent vem de alugar, né? Então, rented, passado, alugamos, né? No passado. Esse just aqui tem vários usos, né? Aqui indica que é algo que acabou de acontecer. Então, my wife and I just rented the big house down the street. Minha esposa e eu acabamos de alugar, né? A gente acabou de alugar a casa grande, the big house, a casa grande, down the street, né? Descendo a rua. Down the street. Down the street pode ser descendo a rua, pode ser também no final da rua, né? No sentido ali abaixo da rua. Muita gente utiliza down the street como nesse uso aí de mais no final da rua, mais ali no finalzinho, né? Descendo a rua. Dá um bem de descer, descida, mas nem sempre tem essa tradução, tá? Mas, enfim, my wife and I just rented the big house down the street. Então, minha esposa e eu acabamos de alugar a casa, né? Descendo a rua, no final da rua. Tonight is our first night there. Hoje à noite, esta noite, é nossa primeira noite lá. Tonight is our first night there. Hoje à noite, esta noite, é nossa primeira noite lá. The Travis's old house, the Travis's old house. Old vem de velho, né? Então, aqui, ó. A velha casa do Travis, né? Do Travis, the Travis's old house. A velha casa do Travis, né? A casa antiga do Travis. Travis. Yes. Sim. Oh. Oh. Oh é só um. Oh. Is there a problem? Is there a problem? Existe um problema? Is there a problem? Is there a problem? Existe um problema? Didn't they tell you? Didn't they tell you? Didn't they tell you? Eles não contaram ao did, que constitui passado, ainda está negativo, né? Negativo contraído. Didn't. Did not. Didn't they tell you? Eles não contaram a vocês. O tell aí de contar, né? Ou dizer, então eles não contaram a vocês. Tell us what? Tell us what? Nos contaram o quê, né? Nos contaram o quê? Tell us what? Contar o quê? Nos contar o quê? Nos contaram o quê? About the murder. About the murder. About the murder. Sobre o assassinato. Murder. Vem de assassinato. Então, about the murdered. Sobre o assassinato. Murder. Aí a Louise já se chama murder, assassinato, murder, assassinato. Yes, Mr. Travis was murdered in that house in 1952. Mr. Travis was murdered in that house in 1952. Sim, o Sr. Travis, o Sr. Travis, foi assassinado naquela casa. Murdered, ó, passado, né? Então, foi assassinado naquela casa, em that house, naquela casa, in 1952. Em 1952. Em 1952. In his bed. In his bed. Na cama dele, né, ó. Na cama dele. Ou em sua cama. Então, sim, o Sr. Travis, o Sr. Travis, o Sr. Travis, foi assassinado naquela casa, em 1952. Na cama dele. Eu tô falando Travis e, às vezes, Travis, porque tem gente que escreve o nome desse jeitinho. E mais umas pessoas, né? Alguns falam Travis e outros falam Travis. Então, vai depender aí mesmo do nome da pessoa, tá? Então, sim, o Sr. Travis foi assassinado naquela casa, em 1952. Na cama dele. Oh, how horrible. Oh, how horrible. Aí ela assusta, né? How horrible. Que horrível. How horrible. Horrible é horrível. Então, que horrível. That's why they always rent that house. That's why they always rent that house. Esse é o porquê, eles sempre alugam aquela casa, né? Por isso, é por esse motivo. That's why, esse é o motivo, esse é o porquê. Então, é por isso que eles sempre alugam aquela casa. Why? Why? Por quê, né? Why? Por quê? Because nobody wants to buy it. Because nobody wants to buy it. Because nobody wants to buy it. Porque ninguém quer comprar ela, né? Ninguém quer comprar ela. Nobody wants to buy it. Come on, Larry. Let's go and find a hotel. Come on, Larry. Let's go and find a hotel. Come on, Larry. Vamos, Larry. Esse come on a gente pode utilizar para chamar alguém, né? Come on. Vamos. Para encorajar alguém. Come on. Qual é? Você consegue. Pode utilizar para apressar alguém, né? Come on. Vamos. Anda logo. Enfim. Então, come on, Larry. Vamos, Larry. Let's go and find a hotel. Vamos encontrar um hotel. Let's go. Então, come on, Larry. Let's go and find a hotel. Vamos ir e encontrar um hotel. Vamos lá. Vamos ir e achar um hotel. A hotel. Um hotel. A hotel. Yes. I don't want to sleep in a house where somebody was murdered. I don't want to sleep in a house where somebody was murdered. Eu não quero, né? I don't want. Eu não quero dormir, sleep in a house. Em uma casa, né? Em uma casa, em uma casa. Where, onde, somebody, alguém was murdered. Foi assassinado. I don't want to sleep in a house where somebody was murdered. Eu não quero dormir em uma casa onde alguém foi assassinado. Come on. Vamos. Vamos embora. Come on. Vamos, né? Qual é? Vamos. But, but, Louise. Mais, mais, Louise. But, but, Louise. Ele ainda tenta ali chamar ela. Tá bom? Bem, então essa aí foi a continuação da situação do último vídeo. Vou deixar aqui, então, agora o áudio mais uma vez pra você escutar, praticar o seu listening. E o mesmo áudio disponível pra download juntamente com o texto e tradução. Vou deixar aí um link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, tá bom? Se você viu esse vídeo até aqui, me conta aqui nos comentários se você dormiria ou não em uma casa onde alguém foi assassinado em seu interior. Eu acho que eu dormiria, né? Não sei. Eu acredito que eu dormiria sim. Eu não sou... Não tenho muita cisma com essas coisas não. Tá bom? Mas, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Você vai gostar. Você é novo em casa, não é? Sim, é verdade. Nós somos de Washington. Meu pai e eu só vendemos a grande casa lá na rua. Hoje é a nossa primeira noite lá. A... Travista? A... Travista? Sim. Oh. É... tem um problema? Não eles te disseram? Dizem o quê? A... sobre a murder. A murder? Sim. Mr. Travista foi morta naquela casa. Em 1952. Em sua cama. Oh. Como... Horrible. É por isso que eles sempre vendem a casa. Por quê? Porque ninguém quer comprar ela. Vamos, Larry. Vamos encontrar uma hotel. A hotel? Sim. Eu não quero dormir em uma casa onde alguém foi morta. Vamos. Mas... 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 Luiz... Eu não quero dormir em uma casa onde alguém foi morta. Eu não quero dormir em uma casa onde alguém foi morta. Eu não quero dormir em uma casa onde alguém foi morta. Eu não quero dormir em uma casa onde alguém foi morta. Eu não quero dormir em uma casa onde alguém foi morta. Tchau.